O Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral Hateten, a lei roda para provisor de distribuição, cesta básica, na medida da União VIII, o Governo Constitucional implementa mas que Timor-Leste e ela está de emergência, obrigatório. Governante nehu sub a população, ato cumpre na fatem, regra, obrigatório, na medida da prova, a ONU e a Conselho-Ministro, Wangira Bassimo, cesta básica. O Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, e a oportunidade, ato bele, simu, aihan, na fatem, são unhaudehan, cooperação, coordenação, tem que radia, usuba, hoto, hoto, ato bele, ia, 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 ia espaço, distância social, nem na tom. Agora, se ele, se ele, há o comentário, há o cara, o foco, assegura, o programa cesta básica continua lá. Programa cesta básica é a barrizeão administrativa especial e com o Ciambeno, o governo se lança, ia tempo, BADAC. Cesta básica é a preparação, a preparação, ato, ato, ao serviço, mas como a situação vai, a autonomia, tenha, ia, 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 ia tempo, ia, ia tempo, fulano, rua, era, a região, o ponto de cem mil, a situação, o bê, ia, 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 Rializa, O governo se refula em ruado e finaliza a distribuição cesta básica. Também o governo continua lá. Mas que o Conselho-Ministro aprovou na regra de estado de emergência obrigatório, onde usa máscara, faz limão bebê com o sabão, distância social no físico, no labelo Halibur e Malio Naysanulo. Gasparinha Souza, Dilma Suzaite, D.M.N.